Vamos fazer uma coisa aqui, galera. Interessante. Sendo com o shiftzinho apertado. Beleza, galera. Só que eu acho que nós não... AAAAAH! Maldito, velho! Caraca, maluco! Por que tu fez isso? Por que tu fez isso? Fala aí, pessoal. Aqui é o Venextreme. Trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez estamos jogando Hello Neighbor. Só que de uma maneira diferente, galera. Hoje nós vamos jogar Hello Neighbor em multiplayer. Se vocês ficaram... Caraca, Veno. Como é que a gente vai jogar Hello Neighbor em multiplayer? Tu é doente, sim, galera. Eu sou maluco. E eu quero que vocês explodam de likes esse vídeo aqui. Porque Hello Neighbor em multiplayer é uma coisa difícil de se trazer. E hoje eu estou trazendo. E vamos começar, então, galera. Deixa aquele like no início do vídeo, que é muito importante. E vamos passar para o jogo. Beleza, estamos aqui dentro, galera. E, galera, vocês estão vendo aqui do meu lado esse vizinho maldito que vai querer me matar de tudo quanto é jeito para não deixar eu entrar no porão. O vizinho nada mais, nada menos é. Vocês já ouviram uma risadinha, mano, Mafio? Uh, fala aí, pessoal, Mafio, aqui, mané. Que moleque doente. Caraca, tu já jogou Hello Neighbor, já, Mafio? Já, já sim. Você está ligado que o vizinho é do mal? Estou ligado que o vizinho é do mal. Ele está me olhando, galera. Olha aquele olhinho verde dele. O olho dele parece com o teu, Mafio. Oi? O olho dele parece com o teu. Parece mesmo, né? Verde fluorescente assim, ó. Olha lá, verde fluorescente. Olha lá, olhão feio. Ele olha o vesgo, né? Galera, eu vou aproveitar que a gente está aqui. Já vou dar um cascudo no vizinho. Ah, é? Eu vou descontar no campo de batalha, hein? Porque, olha só, temos aqui a parte do sobrevivente, que é esse aqui, que somos nós. Somos nós. E tem aqui a parte do Mafio, mano. E olha só que o Mafio tem, galera. Ô, tira o olho, tira o olho, hein? Espada diamante. Armadura completa, diamante. E eu não sei porque é aquela cerca ali. O Mafio é pra te prender. Ei, sai daí. Vou te prender igual uma ovelhinha. Vai prender igual uma ovelha? Aham. Tá certo. Bom, o Mafio... Eu vou apertar o meu botão. Tu aperta esse aqui, Mafio? Deixa eu pegar as minhas coisas aqui antes. Aí. Tu não vai... Aí, beleza. Eu já apertei aqui. Esse aqui, isso. Beleza, eu vou apertar. Apertei. Apertou? Beleza. Agora, tipo, vai ser no... Um, dois, três. No três a gente aperta o TP. Já é? Beleza. Um, dois, três. Beleza, galera. TP concluído. Cadê? Mas, filho, tu não pode entrar na minha casa. Eu tô te vendo. Ah, eu também tô te vendo aqui, rapaz. Na minha tu não pode entrar, não. Eu que sou eu. Me vazou que sou eu. Tu tá ligado que o vizinho entra na casa e fica... E olha lá. O quê? Queria invadir a tua casa, pô. Jogar no teu Playstation. Não tem Playstation? Caraca, maldito. Seguinte, a galera tinha falado que eu não tinha lido, mas a flecha, ó, serve pra quebrar vidro, galera. Nós estamos em Game Mode 2, ó. Ele não quebra mais nada. Bom, vamos partir pro ataque. Vamos ver se a gente consegue enganar uma Phil. Ah, eu venho aqui no banheiro. Já fiz um, como? Um xixizinho. Nossa. Agora eu tô te caçando. Tá me caçando? É, eu não sei. Ah, não caçando não. Ai, meu Deus. Eu tô aqui fazendo, ó. Tô fazendo um aquecimento aqui, entendeu? Aham. Aqui, ó. Ele faz exercício mesmo. Ele faz exercício mesmo, meu Phil. Eu tô aqui fazendo exercício também, rapaz. Eu sou um cara muito saudável. Ai, vai, saudávelzão. Aham. Opa. Vamos aí, rapaz. O quê? Nada. Estou pressentindo o seu mal. Meu vizinho está muito calado. Estou olhando pra janela lá dele e não tô vendo movimentações. Tu nem sabe onde eu tô, meu Phil. Aí é tenso, cara. Tu não sabe, mano. Eu acho que tu não sabe. Que isso, cara? Galera, vamos tentar fazer aquilo logo de início. Já que a gente pode usar isso aqui. Opa. Escuta aí quebrando meus vidros aí, Phil. Caraca, aqui não tem nada. Vim pro lugar errado. Droga. Cadê? Aqui ele consegue vir? Não. Aqui ele não consegue vir. Aham. Ai, meu Deus. Cadê você? Eu tô por aí. Tem barulho de você ainda me invadindo. Eu tô no mundo. Eu tô pelo mundo. Ah, não sei. Pode cair, Bruno. Ah! Acho que vai invadir minha casa assim e vai sair impune. Pô, mano. Mas é parceiro. É? Não, rapaz. É, tira porrada e bomba. Larga de ser mal. Não tô mal, não. Não sei onde é que tu tá. Ih, já tô vendo o Mafio, maldito. Ih, ele baixou, galera. Ah, até ruim, né? Ah, beleza. Olha, eu tô abaixando a cabeça pra ver se consigo achar, tá ligado? Beleza, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui. Fica ligado. Nossa, achei onde é que ele quebrou, velho. Faldito. Eu sou quebrador mesmo. Vem aqui no meu quartinho, onde eu tiro minha sonequinha. Não, não quebrei embaixo, não. Não, a janela ali tá aberta. Não, não foi eu que mexi, não. Não mexi nessa parte, não. Tem mais gente invadindo na minha casa. De quem manda ser bubo. Beleza, galera. Opa. Tem alguém no meu mercado. Ai. Corre. 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 Sai. 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 Sai no meu mercado. Maldito. Tu é essa janela aqui que tava aberta, que tu saiu. Tava não. Tava sim. Tomou susto, né? Meu Deus, velho. Muito, velho. Muito, muito. Tu vai ver a minha cara no vídeo, Mafio. Deixa eu fechar a minha porta aqui. Maldito invasor. Eu não. Eu vim aqui sorrateiramente. Oi. 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 O vizinho pode quebrar. Não, tu não vai quebrar as tuas coisas. Eu vou ter que dar a volta, né? O vizinho, o vizinho, eu tô ligado. O vizinho quando te percebe, ele vai atrás de tu. Mas aqui nós somos vizinhos diferentes, Mafio. Ah, é vizinho diferente? Aham. Então tá bom. Cadê esse maldito, velho? Tá no shift, né? Eu não. Eu tô no shift nada, eu tô andando por aí. Tô dentro da tua casa, Mafio. Que isso, velho. Não é possível. Ah. Vai. Você ligou meu fogão? Eu perdi a minha... Eu acho que eu dropei a minha flecha, Mafio, pra tu. Droppou não, não peguei. Maldito. Como que eu perdi a minha flecha, galera? Não sei. Beleza. Dois repetidores. Precisamos achar mais um, galera. Ah! Ele tá aqui! Ele não sai da cozinha, meu! Ele tá guardando caixão na cozinha. Não, eu fui procurar as flechas no baú. Não fui numa flecha por aí, não? Não, eu tava caçando, talvez eu só achava. Poxa. Tô triste. Seguinte. Galera, não sei se vai funcionar. Porque eu não sei se tá na versão certa o mapa. Mas quando eu completar todos os repetidores, Mafio, eu tenho direito de ganhar uma picareta que eu posso quebrar a portinha dali de dentro, tá ligado? Ou, Mafio, tu pode sair de casa pra me procurar. Não precisa ficar guardando caixão, não. É, eu tô... Na real, eu tô fazendo exatamente isso. Deve. Tô, juro. Olha. Olha o quê? Não sei. Estou te caçando aqui fora. Tu não tá aqui fora. Tu já tá aí dentro, que eu tô ligado. Tô, não? Tá, não. Maldito. Por acaso, eu dei mole, mano. Ai, o vizinho tá com fome. Calma aí. Ó, aquele franguinho que eu botei lá, vão dividir pra nós dois. Já é. Beleza? Beleza. Pega a metade pra tua, e a outra metade tem lá, tu deixa. Tá, vou lá pegar. Viu como é que eu sou teu amigo? Ó, já até cozinhou. Cozinhou quantos? Quantos tinha? Treze. Pensei aqui pra game mode zero, só pra eu poder colocar as coisas que eu preciso disso. Beleza. Ai, meu Deus. Ok, ok, galera. Falta um repeater. Eu não sei onde tá aquele repeater, mano. Eu já busquei... Ah, descobri. Lembrei. Lembrei. Lembrei, Mafio. Lembrei. Lembrei. Lembrou, né? Cadê tu? Não sei. Pode ser que eu esteja em algum lugar. Pode ser que não. Pode ser que não. Ó, agora é suposto eu ganhar uma picareta, galera, pra quebrar aqueles netherrack. Mas não ganhei picareta. Dammit. Eu vou ter que buscar uma picareta rapidamente rápido. Beleza, galera. Temos a picareta. Agora só temos uma coisa rapidamente fácil pra fazer. É fácil de fazer, eu acho. É fácil de fazer. Aqui, é só a gente vir aqui. Ai, meu Deus. É só a gente vir aqui, galera. A gente fazer isso aqui. Abrir a porta. Ai! Ai! Devon, é só a gente. Eu posso ir atrás? Pode, vem cá, vem cá, vem cá. Só pra tu ver. Aqui, aqui é o final do mapa. Passa naquela portinha ali, Mafio. O que que eu tô com medo desse impressor de plate aqui? Ah, não morreu! Não tá funcionando as coisas. Esse impressor de plate... Oi? Eu não consigo andar. Esse impressor de plate aqui... Quando tu... Ah, tá diferente o mapa. Maldito! São blocos indestrutíveis. Bom, galera. Conseguimos invadir aqui o porão do vizinho, aqui na companhia do mano Mafio. É nóis, o vizinho embolado, ó. De dia, mano. Ele me matou duas vezes, mano. Tu é mal, Mafio. Sou mal, sou mal, sou mal. Eu quero like por ter matado duas vezes ele, hein? Deixa aquele like aí, galera. Nós vamos continuar. Tem muita coisa de Hello Neighbor pra trazer ainda no canal. Se vocês querem mais vídeo de Hello Neighbor, deixa aquele like, comenta aí. Traz mais novidades, Silviano. Traz mais novidades. E passem no canal do Mafio, que ele também tá fazendo vídeo de Hello Neighbor. Pra vocês que curtem. O canal dele tá aqui na descrição. Beleza, Mafio? Passa lá, galera. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem!